Oi, eu sou Antônio Leal, diretor do Cinefoot, festival de cinema de futebol, que chega agora a sua quinta edição, de 22 de maio a 4 de junho, em três capitais brasileiras, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, apresentando o que há de melhor em termos de cinema de futebol. O Cinefoot, nesse ano da Copa do Mundo do Brasil, apresenta um leque de filmes de futebol com 69 produções brasileiras e internacionais. Os destaques do Cinefoot, esse ano, o ano da Copa do Mundo do Brasil, passam pelo filme Maracanã, uma coprodução Uruguai-Brasil, que apresenta o olhar uruguaio sobre esta conquista de 1950. Houve um silêncio no Maracanã, que aterrorizou os nossos jogadores. Do gole brasileiro, de Portugal, então, de Laos. O filme francês Looking for Real estreia no Brasil, um filme que vai tratar dos quatro clubes do Rio de Janeiro, sob o comando de Eric Cantona, que vai ancorar as histórias de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Se fosse uma comparação entre diretores de cinema, o Pelé é o Spielberg, o Garrincha é o Chaplin. O filme búlgaro Stoichkov, que vai tratar da carreira, da trajetória vitoriosa do craque búlgaro Histro Stoichkov. Além do filme United Istambul, que registra as manifestações na Praça Tarkis, em Istambul, onde três clubes turcos se unem junto com a população para protestar contra o governo e defender direitos civis naquele momento. Um leque extenso de curtas-metragens brasileiros internacionais que vai permear toda a nossa programação de 22 de maio até o dia 4 de junho no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Aplausos Aplausos Obrigado.